Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje vamos ao Alvalade ver o Sporting Benfica. Bem pessoal, já estamos a caminho do estágio José Alvalade, mas antes disso vamos agora para a estação dos barcos, no Barreio, para apanhar o barco, para Lisboa. Bem pessoal, hoje vai ser um grande jogo, um grande jogo de futebol, um grande jogo de futebol, e vou ter o enorme privilégio, não só ver o derby, mas também ver o derby no estádio José Alvalade. Caso vocês não saibam, há 3 anos fui ao Alvalade ver o jogo do título do Sporting Benfica. Dos quais o Benfica venceu por 3 a 0, e se agrou-se campeão nacional. Por isso, vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Aproveito desde já o Brindapas, já uma boa sorte para as equipas de arbitragem do Benfica e do Sporting. Obviamente, quer que o Benfica ganhe, por isso esperamos alcançar uma vitória hoje. Rumo ao Penta! Bem pessoal, já estamos na estação dos barcos, e dei-me com caras este Volkswagen Polo Edição Fox. É no bairro, é no bairro, é no bairro. Bem pessoal, já estamos no terreiro do Paço, Praça de Comércio, por isso vamos lá ver o que vai acontecer. Agora estamos à espera do que vamos fazer para focarmos ao estádio de Alvalade. Siga! Bem pessoal, já estamos nos estádios de Alvalade. Aqui está o pavilhão João Rocha. Aqui está o Francisco Stone, uma das lendas do Sporting. Curiosamente, para que a Alvalade foi coisitado sem equipamento. O meu equipamento. Não é? Vamos ver. Vou passar para umas equipas. Bem pessoal, estamos em Alvalade. Hoje fiz o Super Jogo, fiz os 3 desafios do Super Jogo. Recordo que este jogo é mais do que um jogo, é o Super Derby. Isto é um Super Jogo. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje, nos 3 jogos. Os ambas equipas. Carrega-me. Apresenta-te. Olá, sou a Sara. E acho que eu vou ficar a 2-1 no Sporting. Quem me vai marcar os golos? A Thelma e a Capeta. Apresenta-te. Sou o Matilde, estou passando a evento com ela. Acho que vai ser isso. E tu? Sou aqui a Ara e não compro nada. Eu acho que quem vai ganhar é o Benfica. Benfica? É o Benfica. Para ser honesto com todos vocês, eu sou do Benfica. E eu acho que o Benfica vai ganhar por 2-1. Mas o Sporting vai marcar de certeza. Porque o Sporting é uma equipe muito forte. Por isso acho que também vai marcar. Apresenta-te. Oi. Eu sou o Ken. Eu sou o Sporting também. Aham. Ok, então. Esta Sara é a guarda-redes do Damanense. Sub-19, sub-17. Eu já falava com a Sara há já algum tempo. E pessoalmente conhecia no Restelo. Até tiramos uma fotografia. Sara, um grande obrigado a vocês todas por aparecer aí no vídeo. É um enorme privilégio, uma enorme honra. Apareçam no vídeo para se despedirem-se. Apareçam todas. Obrigado a vocês. Obrigado. Boas, pessoal. Ora, viva malta. Estamos no Estádio José Alvalade. Aqui está. Aqui está uma ideia do que, como é o Estádio José Alvalade. Nem acredito que já estou lá dentro do Estádio José Alvalade. É a primeira vez. Vemos a Lena Pauels a buscar uma das bolas para ir treinar, basicamente. As vezes o Benfica estão a treinar. Estou a treinar com as do Sporting. Por isso vamos ver o que acontece. Recorso no último confronto. O Benfica perdeu. O Sporting por 2-1 na Supertaça. O Benfica também vem de uma eliminação da Liga dos Campeões Feminina. Onde perdeu para ir ao Amarbi por 2-0. Vamos tentar regressar às vitórias. Vem ao Sporting. Carrega o Benfica. Hoje, pessoal, como podem ver, estão-vos a lidar o embarcação dos pontapés do canto. A Anne Gasper acabou de bater o canto. Temos a Lena Pauels, que vai ser a titular hoje. Vamos lá ver o que vai acontecer neste jogo. O Benfica está no fim. O Benfica está no fim. Emissão de 16, maior, emissão de 18, chacinha, gapa. Quando emissão do trinta e alto, na treira, braço. E quando emissão da super-16, a unísca, velha. O que é o que é o que é o que é? Bem pessoal, as jogadoras do Benfica já acabaram de treinar, e agora é uma jogadora do Torrinho a final a Castimento. A grande equipa da arbitragem também está a fazer o aquecimento. O Rieser vem com 10. Carrega a Benfica. E é assim que o jogo está quase a começar. O Rieser vem com 10. Carrega a Benfica. 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 Mais uma! Vamos lá! Viva o Marbica! Viva o Marbica! Viva o Marbica! Viva! Viva o Marbica! 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 Viva o Marbica! Marbica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! O final é ver distinguir as nossas leuas. Vamos, uma vez mais, enaltecer o facto de este número bem redondo. 150 jogos da nossa Rita Porto Malha no Sporting! Parabéns e obrigado, Rita! Serão ocupados na assistência de três supertaças, três taças de Portugal e dois campeonatos nacionais. Rita Porto Malha! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Destacamos também a nossa atleta, a nossa viola, Alícia! Comeia! Alícia tem seis oços de leão ao peito! Dois golos com a assistência de dois supertaças e uma taça de Portugal. Parabéns e obrigado, Alícia! Entrega, Margarida, a coordenadora do Deportivo do Sporting do Portugal, as duas camisolas, sem jogos oficiais, Alícia! A liga local, prática e silêncio é homenagem ao Sr. João Rodrigues, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que foi também presidente da Associação de Futebol de Lisboa, falecido neste passado. A Alphabélia, não sabemos as mais gentilas condensas. A Alphabélia, não sabemos as mais gentilas condensas. A Alphabélia, não sabemos as maiores condensas. A Alphabélia, não sabemos as maiores condensas. E continua de forte! Mesmo depois do apito! Vamos nos continuar! O que é o que é? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! C lengua também, não é literatura, um casca copedia! Isso, Gorkhan! Aplausos 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 0-0, Benfica 1. Vamos ver o que vai correr no segundo jogo, ou seja, a segunda parte. Carrega Benfica. Benfica! 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 Pique, 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 pique! OE! 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 O A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?